Olá pessoal, como vocês estão? Espero encontrá-los todos bem. Nessa English Class de hoje, vamos fazer uma atividade de revisão, pois a nossa avaliação bimestral está chegando em breve. Eu fiz um apanhado geral dos conteúdos que eu acredito serem mais importantes. Então, cada turma irá receber a sua atividade de revisão com o objeto do conhecimento. E é esse objeto do conhecimento que vocês irão estudar para a nossa avaliação bimestral. Espero que vocês façam essa atividade de maneira tranquila e eu irei explicar para vocês questão por questão. Então, vamos começar? Número 1. Leia as perguntas e responda corretamente. Observe o máximo de itens nas perguntas. O verbo principal e a figura. Tudo isso oferece pistas para a resposta. O primeiro eu já fiz como modelo. Can it run very fast? Ele pode correr muito rápido? A figura é um leão? Pensem, o leão pode correr muito rápido? Sim ou não? Sim, ele pode. Então, a resposta é Yes, it can. Agora vocês irão observar as outras imagens e a pergunta que é feita para cada imagem. Pensem se esta imagem, se o animal ou o objeto pode executar aquela ação referida na pergunta. A da cobra. Can it play football? Do peixe. Can it swim? Do macaco. Can it climb the tree? Da borboleta. Can it jump? E da raquete? Can it dance? Observe que cada pergunta tem um verbo principal. Consulte o seu dicionário caso haja dúvida. Questão 2. Procure os esportes no caça-palavras. Quais esportes? Baseball? Baseball? Basketball? Football? Swimming? Tênis? Voleibol? Questão 3. Preencha o quadro abaixo com os dias da semana, levando em consideração que yesterday significa ontem, tomorrow significa amanhã. Então, observem o quadro e a coluna do meio. já coloquei os dias da semana para vocês. Vocês irão escrever o dia da semana em inglês, que é antecedente ao que está no centro. Então, yesterday que vem antes, ontem. E tomorrow é o que vem depois, amanhã. o segundo. Questão 4. Preencha corretamente com o verbo to be. Lembrando que os verbos to be são is, are ou am. A primeira frase, I, a teacher. Qual desses três verbos é o correto? O segundo. Cindy, a student. Qual desses três verbos é o correto? Em seguida, Emma and I, singers. Então, um dos três. E o último. They, happy. Qual dos três é o correto? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a explicação dessa atividade de revisão. E caso você tenha dúvidas em conteúdos anteriores, retome as videoaulas e as atividades, inclusive aquelas que eu já fiz as correções. Vocês irão, então, em breve receber as avaliações bimestrais. E eu espero que vocês estudem para que façam de maneira bem tranquila. Vou me despedindo por aqui e espero vê-los logo, logo, na nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijo bem carinhoso. Bye, bye!